Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju e hoje eu estou aqui diretamente de Magic Kingdom para mostrar para vocês esse restaurante aqui, que fica na esquina da Main Street. Ele se chama Plaza Restaurant. Eu vou mostrar tudinho para vocês, o menu e tudo mais, e o meu review, como sempre, comendo. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e bora lá comigo. Olha, que bonitinho. É pequenininho, mas bem bonitinho. A primeira impressão é assim, o restaurante é muito pequenininho. É bem pequenininho mesmo. Aqui é a saída da cozinha e ali já é a entrada da cozinha. Mas não tem muito também lugares, então é bem apertadinho, bem assim, mas está tranquilo. Tem vários pratos de lanche, mas a gente pediu comida a comida. Minha mãe pediu um meatloaf, que seria um rocambole de carne, e eu pedi uma carne. Vamos ver o que vai vir, porque a gente não tem nem ideia, mas vou mostrando para vocês. E olha aqui a nossa vista. Não, não é o carcão passando, é a vista aqui do castelo. Pedimos uma salada de entrada. Sempre no meu vem esse palitinho aqui, porque eu sou alérgica à canela. Então sempre vai vir, qualquer coisa que vier para a mesa vai vir com isso. Mas olha, é uma salada com mix de folhas, tomate e crepino. Olha que bonita essa salada. A minha carne é uma carne de panela, que vem aqui, ó, num pão. E aqui é um purê de batata e as cebolas de rodela. E da minha mãe, ó, é um bolo de carne, como se fosse um rocambole. Purê de batata e pagem. Bom, vamos experimentar. Muito bom. Muito bom. Não estava esperando esse sabor. É um sabor bem gostoso. Gostei bastante. Bom, resumindo, gostei muito da carne. Achei bem gostosa, bem saborosa. Ela também gostou muito do prato dela. Acho que valeu muito a pena, porque a gente comeu, assim, super bem. Para um restaurante de parque, acho muito bem servido, muito bem saboroso. Realmente adoramos. Então, ó, fica aqui, bem na frente do castelo. O castelo está aqui, ó. Cadê o castelo? Aqui, está aqui o castelo. Tem esses todinhos amarelos. O restaurante é bem pequenininho, mas bem aconchegante. Vale super a pena. Espero que vocês tenham gostado. Ativem as notificações para continuar recebendo meus itens. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.